Salve rapaziada, quem vos fala aqui é Marco dos Anjos, mais conhecido aí como Larissa Manoela do Mundo Dead Rap, mano E vamos começar com a notícia Mas antes de começar, que você já tá ligado rapidão no meu Instagram, tá rolando a foto oficial do sorteio do álbum Seventeen do XXX Tentação, cara Então se você quiser levar esse presente extremamente foda e muito doido pra sua casa, é só marcar 3 amigos na foto oficial Me seguir que você já vai tá participando, enquanto mais gente tu marcar, mais tu pode levar esse álbum foda pra casa aí Mas vamos começar com a notícia Hoje eu venho trazer pra vocês algo relacionado ao Kodak Black, tá ligado? E eu já vou bem direto ao ponto que Kodak Black já começou a fazer novamente as suas cagadas em relação a lives no Instagram Dessa vez ele veio ameaçar de morte aí o Abug, tá ligado? E também o Don Ki E mano, simplesmente o cara falou que vai matar os dois, tá ligado? Se você não sabe, Kodak Black foi preso há um tempo atrás referente a vários crimes, porte de armas e drogas Porém um dos principais efeitos que fez com que fosse expedido o seu mandato de busca Simplesmente foi ele ter feito uma live usando drogas e portando armas ao lado dos seus filhos pequenos, tá ligado? No outro dia ele tava preso E agora a gente vê novamente aí o Kodak Black tendo esse tipo de atitude Eu vou deixar um pedaço da live pra vocês verem aí como é que tava pegado Mas dá pra você notar que ele tava bem chapadão mesmo assim E não tava, vamos dizer que sobra não, tá ligado? Vou deixar um pedaço pra tu ver aí Mas eu já vou avisando pra você, cara Kodak Black tem que tomar muito cuidado Que pra ele voltar pra prisão, ó É um dois, tá ligado? Agora que ele já foi, já saiu, mano Pra você que não sabe, Kodak Black saiu com bons comportamentos, tá ligado? O cara conseguiu até formar um ensino médio lá dentro Coisa que é extremamente rara pra quem faz hip-hop, né? Que nem todo mundo forma um ensino médio assim Mas pra ele voltar pra prisão é um dois, tá ligado? Basta ele fazer uma cagadinha aí relacionada a uma live no Instagram Como ele fez antes que rapidinho ele volta Ameaçou aí o Abug e o Don Kidd morte E essa treta aí de assistente também há um tempo, tá ligado? Relacionados ao Abug não ter feito uma espécie de videoclipe junto com ele Gravou o videoclipe sozinho E daí ele vem estendendo isso e já tem um tempo, tá ligado? Mas comenta aqui embaixo o que você acha da atual situação de Kodak Black, cara E se você acha aí que ele deve manter seus cuidados aí Porque senão ele vai ser preso de novo, tá ligado? Já comenta aqui o que vocês acham da situação aí E do que ele disse dentro desse vídeo de hoje aqui Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E se tu gostou, você já tá ligado, mano As minhas notificações são aqui embaixo Se tu quiser me acompanhar, me seguir, saber tudo que eu tô fazendo e trazendo aqui no canal É só tu me seguir nelas Mas se você quiser ficar ligado em tudo que acontece no mundo do rap, do trap e do hip-hop Se inscreve aqui no meu canal que tem vídeo diário e você fica ligado em tudo Então até o próximo vídeo E aí